Vou fazer um convite em nome da professora... Eu até esqueci o nome da professora agora, Inálogo. Eu estava ali contigo ali. Não tem uma professora que eu anotei aí, não, né? Aqui, comigo? É, Juliana, Fabiana. Como é que tem uma professora ali no telefone? É que hoje tem uma promoção especialíssima lá na nossa Univare. É um brechô, brechó beneficente. Tudo que for arrecadado vai ser por lá, São José. Pá de Jacó lá de Camboriú. Roupas, doces, bijuterias, cremes. São vários cursos da nossa Univare. Professora Fabiana. Ah, Fabiana. É, da arte, gestão de eventos. Vai ter arte, vai ter cultura, falar sobre circo. É fantástico. Vai ter maçã do amor, cupcake, enfim. E toda, até às 10 da noite e toda arrecadação, tudo que for vendido, vai ser em prol ao lar Padre Jacó. Tudo, ao lar Padre Jacó. Até às 10 da nossa Univare aqui na 5ª Avenida. Tá certo? Fechamos e na hora do Carmo, fechamos. Nós tentamos aqui...